A Dina chegou. Garotas, coloquem um chapéu em mim. Agora sim ficou bonito. Valeu. Vamos. Dina! Oi, Matheus! Oi, Dina! E aí? Tudo bem? Bem-vinda à nossa competição. Muito obrigada. Gostou? Eu adorei. Tô achando tudo lindo. E você, de fraca, fica muito bem. Obrigado. Eu gostei porque vai ficar ótimo na câmera. Que câmera? Na minha câmera. Vou transmitir por streaming sua apresentação. Quero que meu sócio veja você lá da Europa. Você disse Europa? Disse? Claro que sim, Matheus. Vai lá, aproveita. Tem muita coisa em jogo aqui. E se tudo sair bem, vai receber grandes propostas. Agora vai lá. É só cantar e curtir, ok? Beleza. Vai lá. Até daqui a pouco. Isso. Ai, ficou tudo tão incrível. Todo espaço valeu a pena. Viu como as flores de seu pão sutiã ficaram lindas? E as caveirinhas e os biscoitos que a mãe da Luna fez estão uma delícia. É, estão ótimos. Você já provou? Eu já, você não imagina. Bom, você tem que provar já. Oi, garotas. Oi, garotas. Ai, tão tão bonitas. Que tal dar um oi pra câmera? Oi. Oi, lindas. Quem fez essa make tão espetacular? A Jasmine. Oi, garotas. E aí, tudo bem? Quem eu sou? Uma pista, uma diquinha. Quem vai querer? Oi, tudo bem? Oi, garotas. Mas que lindas. Que fantasia bonita, hein? Você também tá super bonito, é sério. É sério que gostou? Gostei. Eu sempre tô vendo. Mas por que a Ian também não acha isso? Por quê? Por quê? Fica melhor assim ou assim? Oi. Licença. Com licença. E vai começar. Olhem e aprendam. Eu aposto o que quiser. Que nenhum dos seus amiguinhos consegue fazer nem a metade do que acabei de fazer. Olha aqui, agora você vai ouvir pouca cebola. Fica tranquila. Não vamos dar esse gostinho pra ela de estragar a festa, tá? Vai se arrepender tanto do que fez, Ramiro. Vocês que vão se arrepender, Emília. Vocês. Ah, e tem mais uma coisinha. Só mais um detalhezinho. Antipatia não se usa mais. Saiu de moda. Tchau. É um conselho caso te sirva. Oi, tudo bem? Ai, que ótimo. Ambar, Ambar. Desculpa te interromper, mas adoramos o seu look. Podemos te filmar? Podem, muito obrigada. Vocês também, tô muito bem. Ai, obrigada. Pode jogar um beijo pra câmera se quiser. E uma voltinha. Tá. Obrigada. Ai, olha. Biscoitinho. Oi, Katrina. Sou eu, Simon. Oi, Katrin. Deixa eu ver. Adorei sua fantasia. Que gravata legal. Gostou? Gostei. E as luvas? Boa máscara. Adorei. Ficou muito lindo. Você também tá linda. Essa fantasia ficou ótima em você. Muito obrigada. Eu quero muito te ver dançando por aqui. Como? Peraí, tá querendo me dizer que vai me tirar pra dançar? Pode ser, pode ser. Não, como pode ser, Simon? Desculpa, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu quero saber se eu vou ter chance ou não de dançar com o garoto mais lindo da festa. Olha, a festa acabou de começar. E vai ser longa. Então, tudo pode acontecer. Não, como pode ser, né?